Sabe aquele bonequinho super fofo que tá aparecendo em tudo quanto é lugar? Então, o nome dele é Florky, eu acho que é assim que pronuncia. E então eu pensei em trazer um vídeo que vocês tanto gostam, que é decoração de caderno, juntando com esse bonequinho super fofo. Então assim, se vocês gostarem e quiserem mais matérias, mais criatividade com o Florky, deixa aqui nos comentários pra eu trazer a parte 2 pra vocês, tá bom? Com certeza eu vou trazer. Então vamos lá decorar o caderno com esse bichinho mais fofinho. Bom, eu vou usar papel sulfite pra desenhar todos os Florks. Então eu vou dobrar a folha no meio e depois cortar com uma régua mesmo. E aí eu comecei a desenhá-los. Eu estava usando essa caneta, mas ela não estava funcionando muito bem, então eu troquei por outra. E essa caneta é bem básica, marcador permanente, você encontra em qualquer papilaria. Bom, esse Florky será da matéria de geografia, então eu vou desenhar ele abraçando o planeta Terra com um chapéuzinho na cabeça. Depois de desenhar, é só colorir. Eu gosto de colocar uma revista por baixo, só pra não marcar as folhas do caderno. Fiz um contorno com uma caneta verde escuro e depois vim pintando com lápis de cor. Pintei os bracinhos de preto e fiz as bochechinhas rosas. Bom, agora nós vamos cortar. Eu gosto de deixar um espacinho branco ao redor. E agora é só colar ele no caderno. Bom, vou colocar uma folhinha de revista atrás dessa folha do caderno, pra não manchar as outras, porque nós vamos fazer agora o nome da matéria, que será a geografia. Tô usando essa caneta brush na cor verde. E vou fazer um contorno de preto. Fiz também algumas estrelinhas que eu amo. E tá pronto! Bom, pra facilitar todo esse processo, você pode apenas colar o adesivo do flork, igualzinho esse que acabamos de fazer, junto com o nome da matéria. Bem rapidinho e ainda de alta qualidade. Vou deixar o link aqui na descrição da minha loja, caso você queira adquirir o seu, tá bom? Bom, para o próximo, vou começar desenhando na folha de sulfite de novo. Nesse, ele estará segurando um livro. Vocês já adivinham qual matéria vai ser? Pintei o livrinho de roxo e recortei. Agora, eu vou arrancar algumas folhas desse livro velho que eu comprei no Sebo, justamente pra fazer esse tipo de arte com ele, tá bom? Então, eu vou ali arrancar umas quatro páginas. E vou recortar essa parte que não tem nada escrito, só pra deixar a folha toda só na escrita mesmo. Pronto. Agora, é só colar as quatro folhas desse jeitinho. E depois, colar o flork. Agora, eu vou fazer o nome da matéria no papel sulfite também, pra poder dar um destaque melhor. E a matéria é de português. Quem acertou aí? Colei ali na parte de cima e tá pronto. 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 Temos também o adesivo do flork lendo e o nome da matéria de português disponível na loja. O próximo é aquele flork bem famoso, que ele, na verdade, acho que ela, né, está puxando os cabelos e gritando. Já dá pra saber qual matéria que é, né? Bom, eu pintei a linguinha ali de vermelho, recortei e já colei. A matéria de matemática, você acertou. Fiz o nome ali de preto. E agora, eu vou fazer várias contas matemáticas bem malucas ao redor. E tá aí mais uma matéria pronta. E sim, temos esses também disponíveis na nossa loja. Bom, esse flork, eu vou fazer ele olhando em um telescópio. Fiz a pintura ali de cinza. E agora, eu vou usar esse papel preto como fundo, porque será o céu à noite. Vou cortar ele do tamanho da folha do caderno e vou colar. Vou aproveitar pra colar o flork também. Escrevi o nome da matéria com essa caneta brilhante. Tem vídeos de recebidos mostrando ela aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui no card. Recortei e bora colar. Agora, vou usar esse papel lindo holográfico pra fazer várias estrelinhas no céu. Eu tenho esse furador em formato de estrela. Cortei várias e vou colar elas agora. E vou aproveitar também pra fazer alguns detalhes com a caneta branca pra completar todo o cenário. E tá pronto! Agora, uma coisa muito legal pra vocês. Se você comprar o kit completo com esses quatro adesivos do flork e mais quatro adesivos das matérias, eu vou te dar um brinde. Que será um pacotinho com essas 25 estrelinhas holográficas. Dessas que eu acabei de usar. Elas são muito lindas, gente. Então, corre lá no site pra você adquirir, tá bom? Então, vamos lá no site pra você adquirir, tá bom? Então, vamos lá no site pra você adquirir, tá bom? Então, vamos lá no site pra você adquirir, tá bom? Legenda Adriana Zanotto